Essa era que eu queria, todo mundo cantando com a gente E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria, amor sem fim Tá fraco esse negócio aí, hein? Dá pra ser mais alto, Salvador? E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria, amor sem fim Mas meu anjo bom, quero você Liga o rádio aí, Fabinho! Abre o coração, levanta a mão e cante comigo, vai! Tão longe de você, mas eu vou voltar, ó meu amor Eu não se esqueça de mim Eu quis ficar perto de você e não sair Mas a vida quis assim Não tarda o sol Vai iluminar o nosso amor E a saudade vai ter fim Eu vou cantar Nossa canção de amor E vai ser tudo de bom Levanta a mão assim, vai! E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria, amor sem fim Ó meu anjo bom, quero você Perto de mim E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria, amor sem fim Ó meu anjo bom, quero você Vamos firme, vamos firme, vamos firme, vai! Tão longe de você Mas eu vou voltar, ó meu amor E você não se esqueça de mim Olha lá, olha lá Eu quis ficar perto de você e não sair Mas a vida quis assim Não tarda o sol Vai iluminar o nosso amor E a saudade vai ter fim Eu vou cantar Nossa canção de amor E a galera toda jogando as duas mãos em cima E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria, amor sem fim Ó meu anjo bom, quero você Perto de mim E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria, amor sem fim Ó meu anjo bom, quero você Perto de mim Joga as duas mãos pra cima Bate uma palma aqui, vai! Já! Já! Eu quero ver o corno bem alto De Salvador pra mim agora, vai! E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria, amor sem fim Ó meu anjo bom, quero você Dá pra ser mais alto, levanta a mão e diz E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria, amor sem fim Ó meu anjo bom, quero você Todo mundo diz aí! Oh, 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 oh Você perto de mim Oh, 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 oh Você perto de mim Perto de mim Oh, oh, oh Você perto de mim Oh, oh, oh Socorro é, vai! Amém.